Escolha a efetuada, vida pirata, porta ouro e prata com a sua recompensa Que é procurado valendo o bilhão, aguardando o dia da sua sentença Sente a diferença em sua presença, quando se junta o seu mundo cai A forma é dada pros lords do mar, brigada o gafor é do shit, tipo cai Precisa cobra de amazônia, eu sou governante com o nome zote Você tá trajada, então senta o meu drink, com as duas maras, cê tem o que fazer Mas eu quero me sentir, ou eu te faço morrer Tô sempre importando vários ouro e prata, alguém é pra liberar transpirata Boa, não qualquer muito da voz, mas pra mim sepa que você não pode A bandida mais linda você não pode, sempre a frente com toda a nação ver a mim Contando rock, estou em outro nível, papo negra na frente, chegada assim Meu fruto é meu, me tornando invencível, temos deveres, seus pesos e fatos Estão carregados, prontas pra batalhar, meu universo e eu, chapéu de falha Ah, mas só garimpa mesmo, se eu te te bucai Eu sei que por mim todos tão aquelas, subi de frente com o desejo de amor Droga o seu vivo, se vira pedra Responsável por separar, a tribulação dos mug e o arão E sempre com a bíblia debaixo do braço, no subconsciente, só é toscar Fala o que quanto mais alto a queda é pior E eu sei bem, enquanto a minha tirania me deixa o seu Não é feito dominar Não é feito dominar E o silêncio na minha cabeça é gritante porque não tem mais nada E o pé de rua é capaz de repelir O forte quer recargar esse karma E a morte que impara, abre as cartas Se for com paladas de King Kong Minha palma da monte, manda pra Hong Kong Depois de resgatado, vivo, entendi que o níquel Ah, oh, 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 oh Aponem vendo o meu passado, sabe que eu passei Abusado, travizado, fui robotizado Fui manchado, o legado da gentileza de um rei Eu tenho o último pedido pra fazer, não posso dar a fara Prega fog, me programo pra proteger até a volta de um pirata Só eu de homem, não pode ter fim Eu mesmo disse pro amor, que é de love Por isso eu sempre fui de agir assim Faço o que eu preciso, paixão em peso Eu mato e saqueio como um bom pirata Único que age assim como tal Então eu respondi, eu mesmo implore E jaguei as copas, trabalhando lá Sou um caba negra, o rei das tretas Puxei a beçaça Só isso que eu perdi Cabeça foi lima de dois milhão O mais gênio pela sombra ragiu Toda minha escuridão te morreu Porque eu sou Tô pirata que nasceu só pra fazer o mal Ao lado dos piratas, fugitivo nível 10 Direto no nível 10, ele vai ter todos vocês Agora todos tem uma dívida de vida E a minha tripulação virou a mais tembida Então é repulsão, escuridão Só na minha mão, não preciso de rai Então é repulsão, escuridão Só na minha mão, eu cancelo sua kumanomi Escolha efetuada a vida pirata Porta hora e prata com a sua recompensa É procurado valendo o bilhão Aguardando o dia da sua sentença Sente a diferença em sua presença Enquanto se juntou até a mão do carro Só uma herada pros lords do mar Cuidado pra fora do shit book Mais uma vez Respeitável público Eu tenho um show Pra mostrar pra todos vocês Peguei a sua assombra Eu vou te assombra Eu sou um Lorde do mar Sou Ticomoria Love do chapa de baila Como você ousa de me abrir Você não passa de um barca Caiu certinho na minha máquina Eu sou Ticibukai Melhor temerem a mim Se eu capturou a sua ação Você vira mais um creme Nesse bar e se vão Criar meu edestor Ou como é seu traidor Não passa de um detentor Quando eu matar o love vai ficar na memória Sou Ticibukai Me chamou Getomoria Meio do barba branca Olha só o drip do pai Tô portando um bisento Depuxando pra carai É que eu sou foda mesmo E também sou Ticibukai Sempre na linha de frente Doupado Cheio de dry Ninguém me para aqui Quando ativo meu hack Chama toda essa frota Que eu faço ela sumir É que o sangue do meu pai Na minha veia prospera E do ar que vive Eu já nasci pronto pra guerra Então vai e faz a fila E vem um de cada vez Tô tomando esse erro Enquanto acabo com seis Pode vir em dez Eu temer meu dezesseis Fiquei pro papá aqui Vai geral virar freguês Um, dois, três Hoje eu vou matar vocês Quatro, cinco, seis Desce um vinho escocês Sete, oito, nove Tô fechado com ciência Me diga quem apanha Isso que eu falo que é o dez Eu tô com a minha quente Eu tô com o nível Portando o bom man Aqui dentro Eu sou Ticibel Com o meu hack Eu me sinto misturível Vão temer meu nome Tá com o nível Tá a pena arriscando alguns blocos da lista E quer comprar sua vista Sorriso marcante Capaz de revista Não te vira família Eu te pico inteiro Junto com seu bonde É uma sala da missa Andando no céu O doflat te persegue Não para até ter o teu crânio na pele O terno mais pena é swag Eu sou uma praga Eu sou uma play Calma aí que eu... Esse flow tá nojento é o estilo Nem acerol que decola Mano não anda o desfio Calma aí garota, cê tá na cairola Pior que coringa nasceu Jado de pena porque na decola Risada na cara Isso me traz mais Óculos tá com sol Porque eu brilho demais São apenas negócios Tu não sabe não faz O seu bonde morreu quando em conta não cai É o final dessa linha meu mano Deu pra ver que você tá bombando A Okid tamo deslizando Tá tudo bem se eu tiver lucrando E aí